Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje vamos falar acerca de Barroco Flamengo. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje vamos viajar até à Flandres Católica, que estava sob o domínio espanhol, e vamos perceber como é que surgiu aqui o Barroco. Vamos hoje falar de Barroco Flamengo. Nós estamos vindo a falar acerca de Barroco já há umas semanas aqui no nosso Criarte. Iniciámos pelo Barroco Italiano, pela arquitetura, depois pela escultura, depois pela pintura. Depois demos um saltinho até a Espanha. Vimos aquele Barroco muito mais fervorosamente católico. É um Barroco mais voltado para a crença. É um Barroco de Zorberan, que era considerado o pintor mais expressivo do Barroco. Falámos um pouco acerca de outros pintores espanhóis, como o Ribeira, mas falámos também do mestre do Barroco espanhol, que é o Diego Velázquez. Eu vou deixar aqui o link para os vídeos acerca do Barroco espanhol, se quiserem. Eu tenho uma enorme paixão pelo Barroco espanhol. O Barroco espanhol era muito católico, era exageradamente dramático, enfim, era tudo isto. Depois os membros do Clube Criarte, que nos apoiam, escolheram dar um saltinho até a Holanda. E nós fomos então todos para a Holanda aprender acerca do Barroco holandês. O Barroco holandês tem características completamente diferentes do Barroco espanhol. Porquê? Porque a Holanda não era um país católico. A Holanda era calvinista, portanto eram igrejas que não compravam arte. Os pintores do Barroco holandês pintam alguns quadros mitológicos, alguns quadros católicos, é verdade, pintam, mas a maioria são pinturas de género, naturezas mortas e, claro, os retratos, os retratos. Nós falámos acerca do maior retratista do Barroco, que é o Rembrandt, que inventou o quadro psicológico, que é um pintor brilhante que mudou a face da pintura. E falámos também de Vermeer. Vermeer era o mestre da luz, é um barroco calmo, um barroco tranquilo, sereno, mais intimista. Ele era um mestre maravilhoso, deixou muito pouca obra, muito pouca coisa se sabe acerca dele. Nós também temos vídeo acerca da vida e obra de Vermeer, eu também vou deixar aqui o link. E o Vermeer foi o pintor escolhido também pelos nossos membros do Clube Criarte. Ora, depois de passarmos por Itália, por Espanha e pela Holanda, voltamos um bocadinho para trás e vamos ali ainda para o reino do espanhol. Porquê? Porque nós vamos para a Flandres e a Flandres, ao contrário da outra parte do Norte da Europa, que eram os Países Baixos, não eram livres, porque vocês sabem que a Holanda se livrou da família Habsburgo e que era então livre para pintar o que queria. A Flandres não, a Flandres era católica, estava sob o domínio dos espanhóis de Habsburgo, então o seu barroco é um barroco mais, assim, mais parecido com aquele barroco do sul da Europa, com o barroco italiano, com o barroco espanhol. No entanto, também é completamente diferente, porque a Flandres, não é verdade, é completamente diferente da Espanha. A Flandres, eu vou pôr aqui um mapa, estão a ver, a Flandres é aquela região onde fica o Norte da Bélgica e parte dos Países Baixos. Para além dos temas bíblicos, aqui na Flandres existia também uma forte adoração pela natureza. Os povos do Norte da Europa são mais ligados à natureza. Também existia muito na Holanda, nós vimos as paisagens, as naturezas mortas. Aqui na Flandres isso também acontecia. Então, o que nós temos aqui é um barroco que junta o sentimento das pessoas da Flandres estarem sobre o domínio de uma potência estrangeira, o domínio de uma igreja que lhe é imposta, não é verdade? E também temos, por outro lado, este espírito de comércio e o amor à natureza. Isto tudo misturado de um barroco diferente. Vamos então falar dos nomes da pintura do barroco flamenco. Eu, neste vídeo, vou falar de dois nomes. Vou falar do segundo nome, assim, nos últimos segundos do nosso vídeo. E o resto do nosso vídeo eu vou falar apenas de um pintor. Este pintor é sinónimo de barroco flamenco. E ele é muito importante para o barroco flamenco, mas também é muito importante para o barroco em geral, porque foi um pintor que se internacionalizou. Ele exportou trabalhos por tudo o que era muito conhecido. Portanto, ele é muito importante e muito reconhecido. Estou a falar deste pintor. Este é Peter Paul Rubens. E Rubens é conhecido pela sua arte anticlassicista. Havia uma linha de pensamento aqui na Flandes. Nós vimos o Renascimento na Flandes. Eu vou deixar aqui o link, se quiserem. Porque a arte tinha que ser, assim, como o Renascimento. Arte calma, racional, proporcional, geométrica. O Rubens é contra tudo isto, porque ele é um pintor barroco. Os quadros do Rubens, as pinturas dos Rubens, o trabalho da vida do Rubens, não é calmo e não é harmonioso. É uma confusão. Ele é um barroco com muito movimento. Vamos ver algumas obras enquanto eu falo nele. Aqui não temos nada do que vimos em Vermeer, no barroco holandês. Naquela calma, naquela harmonia. O que nós temos aqui é dinamismo, como o barroco italiano. As pinturas de Rubens são pensadas em função da cor e em função do movimento. O Rubens era um homem extremamente culto. Ele falava seis línguas perfeitamente, fluentemente. Ele era rico, era muito inteligente. Ele trabalhou como diplomata para os reis de Espanha e para os representantes da família Abusburgo na Flandres. Portanto, ele era diplomata. Ele ajudou a fazer negociações de paz com os ingleses, com outros reinos. Portanto, ele era um homem que sabia muita coisa. E ele também era um pintor inacreditável. Ele está muito à frente do seu tempo em muita coisa. Hoje em dia ele ainda é considerado assim um bocadinho fora da caixa. Ele era um homem que apreciava a vida. Era um bom vivã. Adorava mulheres. Ele foi casado duas vezes e as suas duas esposas estão por todo o lado na sua obra. Portanto, ele adorava-as intensamente. Era um homem que adorava os prazeres físicos do casamento de uma forma que nós vamos perceber muito na sua obra. E ele adorava a beleza das mulheres no seu tempo. Porque naquele tempo os ideais de beleza não eram como os nossos ideais de beleza agora. Ana Flandres, do século XVII, as mulheres bonitas eram aquelas mulheres cheinhas. Portanto, nós vamos aqui encontrar na pintura barroca mulheres com muitas curvas e com muita celulite. Porque isso era sinónimo de beleza. Que inveja. Eles gostavam de mulheres volumosas, rechonchudas, grandes. Ele é muitas vezes conhecido como o pintor das gordinhas. Não era nada disso. Elas não eram nada gordinhas. Elas eram lindas. E ele pintou-as exatamente assim. Mas o Rubens não pintou só este tipo de coisas, não é verdade? Ele tem muitas pinturas mitológicas e também tem algumas pinturas católicas. Vamos acompanhar a sua vida. Vamos acompanhar alguns trabalhos para vocês perceberem a evolução do pintor. e para vocês verem como foi isto do barroco da Flandres. Vamos ver agora uma obra de Rubens que deixa muito claro qual é o seu estilo pessoal. Este é o Rapto das Filhas de Léo, tipo de 1617. Este é um bom exemplo do estilo de Rubens. Aqui temos representado uma ação dramática em que duas irmãs são raptadas pelos gêmeos Castor e Pollux. Nós aqui temos contrastes de cor, temos movimentos extremos dos corpos. Isto resulta num esquema de composição multifacetado e também muita tensão. Depois da venda desta obra do Rapto das Filhas de Léo Cipo, o Rubens ficou muito famoso e ficou uma estrela internacional. De tal forma, choviam encomendas no Rubens de pessoas de todo o mundo que adoravam estas curvas, esta ação, que ele não conseguia pintar tudo. Então o que ele fez foi montar um ateliê gigantesco, onde ele fazia o esboço a carvão, pintava alguns detalhes mais importantes e depois tudo o resto era feito pelos seus alunos. O Rubens deixou mais de 3 mil obras completas. E atenção que são obras com umas dimensões gigantescas, que ele não pintava coisas pequenas, pintava tudo assim para cima, 2 metros. No entanto, apesar de todo este trabalho, assim, muito poucos destes trabalhos, eu pintou sozinho, apenas uns 600. Mesmo assim é muito. Portanto, a empresa, era uma empresa, entendem? Ele recebia a encomenda e despachava as encomendas assim uma velocidade incrível. Isto fez com que ele exportasse muita obra, muitas cortes pediam as suas obras, e ele acabou por ser uma super mega estrela do barroco. Ele é conhecidíssimo. Peter Paul Rubens está em todo lado. A qualquer museu do mundo, vocês vão, eles têm o Rubens, porque ele exportava para todo lado. Vamos ver agora esta obra. Esta obra é um exemplo das temáticas religiosas de Rubens. Esta obra fez parte de um tríptico que foi encomendado a Rubens para ser o retábulo principal da igreja de St. Walburg, na Antuérpia. Rubens usa aqui a luz e a sombra para resultar no fervor religioso. Aqui temos uma composição que assenta numa linha diagonal da cruz. Esta é destacada pela atenção das cordas puxadas paralelamente. O corpo escultural e contorcido de Cristo é o foco principal da tela e é bastante dramático. Aqui Rubens oferece-nos um Cristo que não é uma vítima, mas sim um herói, cujo corpo não revela a sua agonia. O peito musculado de Cristo remete-nos aqui para a escultura renascentista e também para Miguel Ângelo. Outro exemplo disto é o personagem à direita e abaixo de Cristo, o homem que puxa a corda. Os seus músculos aqui lembram-nos dos movimentos da escultura. Quero agora mostrar-vos uma obra que dividiu os críticos da arte da altura e continua a dividir. É o marco do barroco. Em termos de movimento e em termos de corpo. Vocês vão perceber mais tarde, noutra fase do Rubens, de uma forma mais clara, porque os quadros são mais limpos, têm menos personagens, o quão genial Rubens é, num pequeno detalhe que faz toda a diferença. Rubens é o mestre da carne, da pele. Nunca ninguém chegou ao nível de Rubens a pintar corpo, a pintar carne, a dar cor à pele. O tom de pele é algo muito difícil. Eu já tentei fazer várias vezes e não acerto. E o Rubens tinha uma técnica, uma facilidade tão grande, que muitas vezes as pessoas diziam que ele juntava sangue humano à tinta para obter este tom. Não sei se é verdade. Não deve ser. Mas a verdade é que o Rubens é um mestre da carne. Vamos então ver esta obra para vocês perceberem isto. Atenção que isto ainda é da primeira fase de Rubens, naquela fase mitológica e mais religiosa. Esta é a Queda dos Condenados de 1620, também conhecida como a Queda dos Anjos Rebeldes. Aqui temos uma pintura religiosa que apresenta corpos de condenados. Composição é monumental, vibrante e muito, muito intrincada. É uma misturada. Rubens retrata um grande número de condenados nus a serem atirados para o inferno sob a chefia do Arcanjo Gabriel. O drama da obra acentra no uso de claro e de escuro, nos corpos nus e também nas nuvens. Esta obra é considerada o momento em que nasce o movimento humano da carne e também da sensualidade. Esta obra, claro, causou um enorme escândalo na sua época. Ela foi apresentada por uma escandaleira. Nunca se tinha visto nada assim. Esta obra foi de tal modo polémica que já em 1959, um senhor, que não devia estar bom da cabeça, entrou e derramou ácido, jogou ácido para cima desta obra para a destruir, porque achava que isto era uma tentada. Enfim, felizmente foi recuperada. Mas é uma obra que vocês percebem que não deixa ninguém ir em frente. Há os que se maravilham e há os que se revoltam e depois há o louco que atacou com ácido. Mas realmente, esta queda dos anjos rebeldes é mesmo, mesmo inacreditável. Esta obra pode ser vista na Alte Pinacotec, em Munique, na Alemanha. Com toda a controvérsia e com a genialidade de Rubens para vender a sua obra, o que aconteceu foi que Peter Paul Rubens se tornou uma megastar, uma grandessíssima estrela, uma estrela internacional da arte do Flamengo barroco. Então, o que é que acontece? O Rubens, a partir desta altura, deixa de precisar de patronos. Ele não precisa que ninguém compre a obra. Ele é muitíssimo rico. Ele ascendeu na escada social, porque ele foi diplomata, ele falava muitas línguas, ele era quase um príncipe. Então, ele pintava exatamente o que queria. Ele ficou viúvo, perdeu a sua primeira esposa e andava à procura de uma nova esposa. Ele, nesta altura, já tinha 51 anos. E os seus amigos acharam que ele ia escolher alguém da realeza. Uma nobre, uma princesa. Tal era o estatuto de Rubens. Mas não foi nada disso que ele fez. Ele apaixonou-se perdidamente por aquela que era considerada a mulher mais bonita da Flandres. Era uma jovem de 16 anos. Ele já tinha 50 e tal. Isto, na altura, não foi assim muito bem visto. Não era muito estranho as jovens casarem muito cedo, com 15, 16 anos. Mas esta diferença de idade, até nesta altura, chocou um bocado das pessoas. Mas como ele era muito poderoso e muito rico, ninguém fez nada. Então, ele voltou a casar. Tinha o segundo casamento. Ele usava a sua esposa como modelo para as suas obras. Ele estava loucamente apaixonado por ela. E entramos, então, aqui numa terceira parte da história do Rubens, que é a parte em que ele começa a pintar por prazer, a pintar o que lhe apetece, e começa a pintar as suas mulheres. Vamos olhar para uma obra e vamos perceber. Esta obra chama-se As Três Graças. É de 1639. Não foi uma encomenda. Esta obra, o Rubens pintou para si, para seu prazer, porque quis. E ela é lindíssima. Aqui, Rubens mostra-nos três divindades da mitologia grega. Três jovens nuas, de pé, entrelaçadas pelos ombros, sendo que a jovem do meio se encontra de costas para nós. A jovem da direita é Helene Fourman, a sua jovem esposa. O objetivo desta obra é celebrar toda a beleza feminina. Todas as suas curvas, todas as suas celulites, está tudo ali. E, nesta obra, percebemos o domínio virtuoso que Rubens tem na manipulação dos tons da pele humana. Podemos apreciar aqui o gosto que o Rubens tinha por a mulher toda, por os corpos nus. Nós vamos ter análise desta obra, que esta obra é muito interessante. Agora, eu quero-vos falar... É a última obra que eu vou falar acerca de Rubens. Eu quero-vos falar desta obra em particular, que eu acho esta obra fascinante. Esta obra fascina-me. Ela é muito interessante. Foi mais uma obra que ele não vendeu, ele pintou para si. Esta obra ficou na posse da sua esposa e ela nunca a vendeu também. Este é um retrato da sua esposa, Helene Fourman, embrulhada em pelas. Esta obra foi criada entre 1636 e 1638. Aqui, Rubens pinta a sua esposa, a sua modelo e a mãe dos seus filhos e a mulher que ele ama. Nesta altura, Rubens estava com 61 anos e Helene com 27. Aqui, Helene é-nos apresentada nua, à exceção do casaco de pele em que se envolve, que deve ser um casaco do marido. E que mesmo assim, este casaco pouco cobre, temos muita pele exposta. Helene parece estar um pouco desconfortável com a pose, mas mesmo assim ela olha-nos nos olhos. A sua pele é maravilhosa e as suas formas generosas. Esta não é um modelo de beleza, não é uma idealização de nenhuma deusa. Aqui, estamos perante o corpo de uma mulher real. Um corpo amado por Rubens. Rubens é, sem dúvida, o maior pintor do barroco flamengo. Mas há outro nome que eu vos quero falar. Vamos ver. O que vamos falar a seguir era um jovem prodígio, que era adolescente, quando foi nomeado pelo próprio Rubens como chefe dos assistentes do seu ateliê. Portanto, ele aprendeu tudo o que sabia com o Rubens. E ainda adolescente, já era chefe dos assistentes. Estou a falar deste senhor. Este é Anthony Van Dyck. Uma das coisas que Van Dyck percebeu é que, para ser bem sucedido, que tinha que sair da Flames. A Flames era relativamente pequena. Ele tinha que ser internacional. Ele pediu muitas vezes conselhos a Rubens. O Rubens nunca ouviu como ameaça. E o Rubens até lhe deu um conselho. Disse que ele se devia especializar naquilo que era muito bom, que eram nos retratos. E o Van Dyck seguiu este conselho. Ele viajou para a Itália. E aqui em Itália, em Génova, ele pintou esta obra que estamos a ver, que é o retrato da marquês Helena Grimaldi. Aqui Van Dyck estabeleceu-se como o pintor dos retratos da alta aristocracia. Depois de Itália, ele voltou para a Flandes, onde se dedicou realmente a fazer muitos retratos. Ele era amigo de Carlos I, o rei inglês, que o convidou para ir para a sua corte como o retratista oficial. Ele aceitou. E depois nós vamos falar mais nele quando falarmos acerca do barroco inglês, porque ele realmente levou a influência deste barroco da Flandes para a corte inglesa. Ele na corte inglesa foi muito, muito bem sucedido e pintou grandes obras como esta que estamos a ver. que é o Carlos I em Três Posições, uma obra de 1635. Vamos ter nas próximas semanas análises das obras de Rubens, dasquelas suas obras mais importantes, como as Três Graças, enfim. Vamos ter aqui algumas análises das obras de Rubens. Nós estamos atualizados todas as segundas-feiras. Para além disso, podem fazer gosto, podem partilhar os nossos vídeos, podem deixar um comentário. Eu gosto sempre de saber a vossa opinião. Vocês gostam de Rubens? Conheciam Rubens? Claro que conheciam. Mas qual é a vossa obra preferida de Rubens? Qual é, assim, aquela que vos diz mais? Eu gosto muito do retrato de Elen, embrulhada em peles. Acho que é uma declaração de amor muito bonita pela mulher de verdade. Nós olhamos para a carne dela, para a barriga, por exemplo, que ela já conhecia de mãe, e vemos que ela não idealizou. E que eu mesmo assim gostava dela exatamente como ela era. Ai, que bonito. Maravilhoso, maravilhoso. Para além disso, também podem se tornar fãs do Clube Criarte, membros do Clube Criarte, ajudam assim aqui o nosso canal. Já sabem que por baixo de todos os vídeos nós temos o botão de aderir. Podem clicar, eu tenho lá um vídeo a explicar depois quais são os benefícios de fazer parte do nosso Clube Criarte, ok? Por hoje é tudo. Eu sou a Sara. Fiquem bem. Muito barroco para vocês. Tchau.